Plantão no cartório eleitoral de BH. Era o momento de ter bastante procura por aqui, não é mesmo? Segundo os funcionários, hoje foram feitos pouco mais de 200 atendimentos. Bem diferente dos cerca de 800 realizados de segunda a sexta. Uma bela oportunidade de abrir o sábado, né? Convocar todo mundo para vir no sábado, que fica mais fácil para a gente. Está muito tranquilo, foi muito rápido. Patrícia veio atualizar dados do título e ainda aproveitou para trazer o filho de 16 anos para fazer o documento eleitoral. Colocar o representante que você quer no poder, tentar por um país melhor, né? E é bom mesmo ficar atento, viu? Apesar das eleições só serem em outubro, o eleitor só tem até o dia 7 de maio para regularizar a situação do título junto à justiça eleitoral. Quem perder esse prazo vai ter dor de cabeça. Quem não tiver kit com a justiça eleitoral não pode renovar passaporte, não pode renovar CPF, não pode fazer empréstimos em bancos do governo, pode fazer matrículas em faculdades do governo, se for funcionário público não recebe salários. Em BH, mais de um milhão de eleitores estão cadastrados. E se você mora na capital e está com alguma pendência no seu título de eleitor, a dica é aproveitar os plantões dos fins de semana neste cartório no bairro de Lourdes. Nós vamos estar trabalhando os sábados e os domingos, inclusive no feriado de 1º de maio, aqui nessa central de atendimento. Vamos abrir um outro posto lá na Prudente de Moraes 320, também para atender o eleitor.